Você acredita em fantasmas? Nós acreditamos e se depender da CCR Rodonorte, eles vão se revelar cada vez mais cedo em Ponta Grossa. É por isso que estamos sempre ao lado do Operário e agora também como patrocinadora oficial das categorias de base. Acompanhe nossos garotos em campo e torça junto com a gente pelo Alvinegro, CCR Rodonorte e Operário Ferroviário. Juntos pelo futuro do fantasma. Olá torcedor do Operário, seja bem-vindo ao Papo de Boteca 238. Mais um Papo de Boteca com Vitória para comentarmos. Aqui estamos ficando bem acostumados com essa história. Que maravilha! Então sejam todos bem-vindos vocês que estão nos acompanhando. nesta live do operário.com, facebook.com.br operário.com. Também estão nos acompanhando aí na TV Compedia, canal 17 da Opinete. Também no nosso canal do Youtube, youtube.com.br van de fantasma. Se inscrever lá para sempre receber os nossos programas editados em primeira mão. E também assistir algum programa anterior aí que você tenha perdido. Com jogadores aí e tal, né? Com jogadores, as antigas aí, né? Nossos primeiros programas. Lá tem muita coisa bacana no nosso canal. E até mais magro nos programas. Tinha, não preciso lembrar essa parte aí. Talvez não conhece. É que agora vivemos tempos gordos. Tempos gordos. Tempos gordos. Quem xinga jogador? Vacas gordas. Tempo de vacas gordas no operário e de bois gordos na vez. É, tá louco? Não, não, não. Tô louco? Tô fora. Fantasmas gordos? Não, muito também. Então, professor Helio, seja bem-vindo. Cara, ó. Bem-vindo e vamos ganhar na Alemanha. Nada e ganhamos. Ótimo, ele fez. É, boa. Ótimo, mano. É isso mesmo. Não, você não foi conta. Mas você falou que a Alemanha, professor. Ontem, né? Ah, cara. Ele mesmo se contradiz. Ele quer ter razão sempre. Ele contradiz pra dar uma. Bélgica. Próximo jogo. JP, seja bem-vindo. Próximo jogo é igual a Inglaterra. Porta 3 pontos. Ganhamos mais um jogo ontem. Estão bem ou não? Mais uma vitória, por exemplo. Será que teríamos batata quente? Potatocane. Thiago Moro, seja bem-vindo. Olá, amigas. Olá, amigos. Torcedoras, torcedores operarianos. Estamos aí. Queirando mais uma vez a pole position do nosso grupo aí na classificação. Está complicado porque o Botafogo também não dá chance, mas estamos ali, estamos ali. Temos mais um jogo em casa para gabaritar a nossa classificação aí para a próxima fase. É muito melhor ver um jogo ao vivo, quase todos os jogos da Copa do Mundo, mas você ir ali no estádio, ficar encostado naquele alambrado ali, xingando, comemorando. É, muito melhor. Padrão FIFA. Alambrado, padrão FIFA temos aqui. No meu lado não tem padrão FIFA. Padrão comebol mesmo. Cobertadores. Thiago Martins, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu a galera aí que está assistindo a gente. Se eu falo de Copa do Mundo e operar, não jogando igual a Argentina, está louco, ele é bom. O problema é você jogar igual a Argentina. Estamos ganhando, estamos bem, estamos bem no campeonato. O presidente está feliz, está faceiro. O Gersin às vezes fica um pouco preocupado, mas vai dar tudo certo. Chegaremos, abrimos ponto, abrimos vantagem. Estamos na sorte da Argentina. Estamos na sorte da Argentina. Estamos bem, moçada. Estamos bem no campeonato. A Argentina tem que jogar amanhã. Vocês acham que classificam? Eu acho que sim. Caiu do céu, né, a chance. A Argentina é rabuda, não vai classificar. Acho que classifica também. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Tenho minhas dúvidas. Não vou torcer a favor, nem que chova a canela. Então vamos aos nossos primeiros apoiadores culturais. Hoje temos aqui atrás das câmeras, comandando o nosso papo de boteco ao vivo, Thomas Murmel. Seja muito bem-vindo aí, Thomas. Valeu. Sobre a supervisão... Está tremendo, a mãozinha dele está tremendo ali no balde. Supervisão editorial de Lucas Molina. Já deu uns três esporros lendo ali já. Está tenso ali o negócio. Então vamos aos nossos primeiros apoiadores. Muito bem. CCR Rodonorte. CCR Rodonorte sempre esteve ao lado do Operário e agora também é patrocinador oficial das categorias de base do Alvinegro. Com essa parceria, a CCR vai ajudar a revelar talentos e também colaborar com a formação cidadã dos atletas. Rodonorte e Operário Ferroviário, juntos pelo futuro do fantasma. Também conosco a Ortoponta, Centro de Cuidados Ortopédicos. Ortoponta que é uma clínica especializada em diversas áreas da ortopedia e traumatologia. Fica lá na Laminha Lins 234 em Ovaranas. O Liana Pisos e Portas. O Liana que oferece serviços de revestimentos de madeira, pisos laminados, portas internas e externas. Fica lá na Balduino Taxi 1140. Lojas MM, patrocinadora Master do Operário Ferroviário, com uma loja sempre perto de você. Se você precisar de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, chega lá no Mercado Móveis, sempre você vai encontrar o que você precisa. Água Azul Piscinas, limpeza, manutenção e vendas de piscinas. Fica na Avenida Viscondre Taunay, só pra encher o saco de Tiago Moro. Não aprende, não. E Império Barber Club, a melhor barbearia de Ponta Grossa, que fica lá na 7 de setembro 718, pra você que é sócio do Operário. Chega lá que você ganha desconto pra barba, pro cabelo, sempre vai ter um desconto especial e sem contar que sempre pode encontrar algum jogador do Operário fazendo... Nosso amigo Davi tava assistindo o jogo perto de nós ali ontem. É, ele sempre tá ficando por aí. Gente é boa. Na verdade, nós fomos mais pra lá, né, na verdade, né? David e o Luiz lá, tudo, rapaziada, gente é boa. Muito bem, então, para o próximo volto, nossos próximos aparelhos. Você reparou que nós vamos indo e a caixa vai indo pra acompanhar nós, né, a caixa da cerveja. Aquela caixa tá encher o saco ali, tá? Se tiver cerveja com álcool, tá uma beleza. Mas não tem cerveja com álcool, por que a caixa nos percebe? É que cada vez a gente vai chegando mais tarde e aquele local que a gente ficava, que era uns 10 metros antes, já tá cheio, né? Tá louco, meu. Pra você, lembrando que você que quer sempre tomar uma cervejinha com álcool, chega na AFA, né? Antes tem o Shopping da Goshibira aqui. De ontem mesmo. Evaporou. Evaporou. Evaporou o Shopping ontem, rapaziada, seu. Já toma tudo que tem que tomar aqui, né? Desce por Germano Krieger aí, meio tortista. Tem gol. Opa, opa. Tem gol já, já, hein? Informação. 26 minutos. Náutico e Botafogo. 1x0 Náutico. 1x0 Náutico. É um resultado interessante. Para a alegria de uma terceira colocação no grupo, se acabasse hoje, era operário Náutico. Coitado do Náutico. Falei que ia ser um chute no saco esse jogo de ontem. Uma pancadaria. Mais um que o Sincariol quente. Testemunha, verdade. Eu falei isso aí. Desses testemunhas aí, sempre esses testemunhas enchem o saco. Falei, puta que pariu. Eu zumbi. Então, com sua leitura exemplar, Germartins, por favor. Obrigado. Eu não sei se eu sou. Você está nos assistindo lá no segmento. Ele não sabe escrever não dá nada. A professora... Caroline. Ela fica me corrigindo quando eu leio errado. A sua alfabetizadora? Ah, já não lembro. Você aprendeu depois de casado? Mais ou menos. Eu estou sendo corrigido depois de casado. Beijo, Carol. Feliz aniversário. É, beijo. Uma vez, Carol. Falei antes do Germartins, só para trolar. É, a Ardita é no final. Porra. Já me furou os olhos. Operário 2, Ipiranga 1. Graças a Deus, foi sofrido. Campeonato Brasileiro, Série C, Grupo B. 11ª rodada, estádio Germano Krieger. Dia 24, dos 6 e 18, às 15h30. E não teve quem ficou para ver a Copa. Árbitro. Ricardo Gustavo Gonçalves Batista, da Bahia. Muito criticado pelas rádios. Árbitro assistente 1, Jusce Mar dos Santos Dias, também da Bahia. Árbitro assistente 2, Marcos Welp, Rocha de Amorim, da Bahia. Quarto árbitro, Leonardo Ferreira de Lima. É, Ferreira Lima, de São Paulo. O Dudu, até na transmissão, chamou a atenção disso aqui. Porque, normalmente, o quarto árbitro era do Paraná. Ah, sim. E depois daquela confusão do cidadão que se jogou da maca. Coincidência ou não, já não veio o quarto árbitro do Paraná. E a maca também era nova. E a maca também era nova. É, me emprestaram do IML. Me pareceu mais um de colé de... A maca era nova? É que o Tamar não está aí para quebrar ela. E precisou de... Agora, essa maca nova precisa de 4 maqueiras. Pô, vocês reparem tudo. Eu nem reparei na maca. Alessandro Krieger! Eu prestei atenção. Alessandro Krieger. É igual essas maques de ML aqui, fechadinhas. Agora o cara pode se jogar. Faz sentido. Faz sentido. Ah, Alvaro. Enquanto as pessoas estão indo, está mortando já. Cachãozinho agora. Tem arame farpado em volta. É, vou dar uma cerca elétrica para aquele maldito não se jogar na maca. Analista de campo, Luiz Alberto Alves de Abreu, do Paraná. Pergunta. Como é que você deve escolher árbitro pelo nome? Se tiver nome estranho, é virar árbitro. Cara, acho que na verdade é do ser. Porque o caboclo que nasce para ser juiz, já não é o caboclo normal. Não. Não pode ser normal. Então, tem que ter o nome também. É um caboclo chato. É um caboclo chato. Eu acho que o cara que é juiz, ele... Eu acho que o cara era tão ruim jogando bola. Normalmente, a pessoa ruim para jogar bola vai para o gol. Vai para o gol. É, é, é. Não entendi isso aí. Não entendi isso aí. Não entendi isso aí. Não entendi isso aí. Certinho. Facilita a narração, não imagina. O Elber passa para o Rick Charles, que fica feio. Não entendi isso aí. Tá louco. Público pagante. Um pouco decepcionante. Não. Não foi, não. Vocês não acharam? Eu esperava mais pessoas. Ah, não é? 3.142 pessoas. Público total, 3.468 pessoas. Esses mil que não foram sócios ficaram assistindo Polônia. É tudo a Polacada que ficou assistindo. Abraço, Álvaro Maravesky. Você viu que estava meio... Não estava tão claro a história da Polacada. Eu falei que ia ser 3x1, né? São mil sócios de origem colonesa. A renda, 43.620 reais. Você não paga nem metade do salário do Bruno Batata. Não. Não, eu falei que você... Já gera treta. Polêmica. Gera treta. Não, senhor. Não, senhor. O operário jogou e venceu com o Simão, Léo, Alisson, Sousa, Peixoto, Chicão, Índio, Robinho. Em seu lugar entrou o Anderson Paraíba, Lucas Batatinha, que em seu lugar entrou o Gil Paraíba, Cleiton e Bruno Batata. Tem faltando aqui uma alteração, né? Estou querendo no lugar do Cleiton. Técnico, Gerson, Roco, Gusmão. O banco tínhamos Reinaldo, Yuri, Rodrigo, Danilo Baia, Romano. Ah, meu Deus. Não, não, não. O Serginho Paulista, que também fui confundido, porque eu não sabia se era o Serginho Paulista. O Alexandre Pires está cantando no sábado, porque era muito igualzinho os dois. E ainda mais com a camisa do operário. Ainda mais com a camisa do operário. Só deu pra diferenciar, mas a camisa era do Peixoto. Pedrinho, Rafinha, Quirino e Johnny. O Ipiranga tinha Rodrigo, que rebateu pra dentro a bola, graças a Deus. Michael, Jean, Simon, ex-Gremio, se saímos chatinho. Claudinho, Renan, Everton, que em seu lugar entrou o Geraldino. Nossa. Fidelis, Rafinha, chato esse Rafinha. Jean Silva, Elinho e Cleouton. Opa, o Cleiton do Paraguai estava no Ipiranga. E no nosso lugar do Cleouton entrou o Tarek. Técnico, xiliquento, Márcio Nunes. Dava o Nunes xilique pro lado lá, né? Do Sanduíche de Pernil. No banco eles tinham Guilherme, Fábio, Marcos, Carlos, Alberto, João Felipe e Paulo Sérgio. Não aquele. Não aquele. Onde anda aquele Paulo Sérgio? Não sei. Diz que tinha aposentado. Tava no São Bento. Ah, é? Ah, não. Você tá falando do... Aquele Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio já tá ganhando. É. Não sei por onde. Ele tava no Fortaleza por último. Ah, é? Faz tempo que eu vejo. O Paulo Sérgio tinha aposentado e voltou, né? Voltou, né? Quis saber de Paraná. Gols. Segundo tempo aos 4 minutos do Lucas Batatinha. Segundo tempo aos 34. Nossa, demorou. Ah, o índio. O gol do operário índio. Segundo tempo... E no segundo tempo também aos 6 minutos o Hélio Paraíba descontou. Na sequência. Na sequência ali. Foi dado o gol contra o Sosa. Foi 4 minutos e 8 o gol. É. Foi dado o quanto do Sosa? Foi. Foi dado o quanto? O padrão Fifa. É, agora... Mas parece que o Sosa tava negando o tipo de gol nele. É, o Sosa comentou na entrevista que não pegou. O Sosa não quer um gol, por favor, não. Uma boberia que o operário deu. Deu nem uma marcadinha ali. Vou colocar na artilha ali. O Fantasma não goa mais pro Sosa. É. Foi pro outro lado, mano. Coloca ele. Não, merda. Tirou um dele. Se fosse padrão Fifa, esse gol aí do índio também seria dado contra pro zagueiro dos caras lá. Bateu. Bateu também. Só o Criar que não viu. O único juiz do grupo é o único que não vê o troço. Eu também não vi. Por isso o pedido de maqueiro sono, né? Imagina pitando. É. Cartões amarelos. O Alisson, pelo operário. E pelo piranga, é Simon e Rafael. O Simon que tomou o segundo amarelo também por reclamação e foi expulso no final do jogo, senhores. Foi pouco. Isso que tu pôs pro meu nobre Diego Marçal. Só pra informar que várias rádios ouviram o Ipiranga. Hum? Eu entendi. Eu entendi. Ouviram o Ipiranga? Nossa! Muito bem. Meu Deus, cara. Eu não queria ouvir o Ipiranga. Não tem o Carlos Alberto nobre? Dá uma cabalhota aí de dizão. Tá complicada a situação. O Ipiranga perguntou cadê o índio. Perguntou lá por cima. Então, na coletiva, o Gersinho falou o seguinte, que foi um jogo muito difícil, com uma marcação duríssima, que é uma característica das equipes do Rio Grande do Sul. Então, a gente sabia que ia ser assim, teríamos poucos passos, nós tínhamos que propor o jogo e a nossa equipe tem essa característica de buscar o gol. Acho que fizemos um primeiro tempo melhor do que o segundo, mas o importante é que ganhamos o jogo e chegamos à nossa sétima vitória em uma competição duríssima. E estamos muito felizes pela pontuação. Quem não tá, né, Gersinho? Te amamos! Muito obrigado! Pela pontuação, sim, agora o primeiro tempo quase que... Essa eu chorava. Quase que choria, entendeu? Não, como falou o Gersinho aí, né, sabia que ia ser uma complicação. Você também sabia. E o jogo foi... Vamos falar a verdade. Foi um jogo chato e ruim, né, né? Jogo ruim. Foi. Mas o que importou desse jogo de ontem aí, falaram, eu não estive no jogo passado contra a Loverdense aqui, né, que falaram que foi o melhor jogo do Perari, desde não sei quando. Esse, com certeza, dos que eu vi, foi o pior. Mas se eu jogar mal, assim, no final sair com três pontos... Portanto, é isso. Um abraço com o Gersinho inteiro. Sorte ele campeão. O Loverdense jogou bem e perdeu. O Anto Pior jogou mal e ganhou. Ganhou. O Simão tem uma entrevista no final do jogo. Ele reconheceu. Ele reconheceu que o Pior jogou mal. E ele falou, ó, tem jogos que tem que ganhar. Esse jogo era um jogo que era pra ganhar. E o Ipiranga não jogou. Tinha, né, e jogou o que deu, mas, portanto, ele venceu. Não jogou nem perto do que jogou o Loverdense. Foi um time batel da vida e... Não, pra falar a verdade, aquele jogo, o primeiro jogo contra o Ipiranga, que foi lá no Rio Grande do Sul, que foi aquele fatídico que a gente perdeu, foi na semana dos acessos, que teve aquele monte de substituição. Nós jogamos muito melhor que eles lá e perdemos. Sim, sim, é, time reserva. Time reserva. A gente teve algumas situações bem atípicas nesse jogo aí, né? Começando aí pela questão do Ipiranga. O Ipiranga, então, na primeira fase, quando a gente enfrentou eles aí, tava tudo no começo ali e tal, né? Não se tinha muito uma perspectiva do que os times iam apresentar durante o campeonato. Ontem, o Ipiranga tava na boca do rebaixamento. Sim, isso. O Joinville ganhou o jogo dele. Muito obrigado, Joinville, por segurar e dar uma seguradinha no Tom Benza, né? E o Ipiranga já tava ali sentindo ameaça no Cangote, né? Então, já veio pressionado também. A gente teve aí no Operário nossos dois motorzinhos aí que são titulares, né? Tudo bem? O Lucas Molina é que ele tem que pegar embalo pra subir na banqueta. Os dois motorzinhos titulares ontem, Cleiton e Robinho, que não tiveram uma boa partida. Não sei se vocês concordam. Concordo, concordo. O Cleiton, até a gente tava bem brabo, né, ali com o Cleiton, mas depois a gente ficou sabendo que ele tava gripado, né? É, passou a semana? Tá, aí passou a semana ali, gripado. Mas só que eu vendo hoje o lance do gol, uma grande jogada do Cleiton, o primeiro gol, né? Até chegar a bola do Robinho e errar o chute. O Cleiton, a gente tá bem acostumado, né? Porque ele tá... Mas mesmo assim, né? Tem uma regularidade boa, né? Tem um pouquinho a mágica, que é normal, acontece com todo jogador, né? E que nem o próprio Indio falou pra gente, no dia que ele jogou gripado, que ele não pode tomar nenhum remédio, ele não pode tomar nada, né, por causa do medo do dop. Então deve ser complicado pra jogar com ele. Mas que nem, querendo ou não, o Cleiton daquele jeito quase vai ter um bolaço, bola parada. De bola parada, né? Nossa, foi no segundo tempo o lance dele, né? Mas eu não concordo com o Gerson que foi o melhor do primeiro tempo. Não, eu também acho, eu acho que foi o melhor do segundo tempo, os operários bem melhores que o primeiro tempo. Não, o primeiro tempo foi muito lindo. O rapaz queria que a gente tivesse chamado do lançamento do Simão, que o resultado foi que o Cleiton perdeu o gol na cara, né? É assim, é. O Robinho deixou ele na cara e não pode perder o gol naquele, né? Mas que reposição do Simão, hein? Muita merda, foi espetacular, cara. Até um amigo nosso lá no Operário do Com, que agora me fugiu o nome, pediu se nós tínhamos a imagem do lance, que pra ele foi a melhor reposição que ele já viu na vida. Não sei se chega tanto, mas foi muito boa. Ali, a gente que tem a visão atrás do gol ali, por exemplo, eu sempre gosto de sentar lá. Então foi muito nítido. Eu gosto do ângulo de visão ali, dar uma analisagem. Aquela bomba foi você que jogou lá. Não foi. Que bomba, hein? Meu Deus! Eu fiquei com medo que ele tivesse alguma coisa, tipo um carro explodindo, alguma coisa. Uma bomba, alguma coisa. Você teve uma banana de dinâmica? Não era. Não era uma banana de dinâmica. O Alisson ainda tá falando também que o Alisson também tava gripadão também. Tá furto lá. Falando dessa reposição do Simão, que foi uma coisa bem interessante pra se olhar ali dos fundos, né? Praticamente 80% dos jogadores de um lado, 20% do outro em corredor ali na diagonal, que tava livre, né? E ele viu o Robinho lá na frente. A hora que ele bateu aquela bola, fez uma curva ali impressionante, né? Era tiro da meta? Não. Era um impedimento. Era um impedimento. Acho que era um impedimento. É alguma coisa. Ele não cobrou da posição direto ali, mas cobrou rápido. Cobrou rápido. E o momento dele ficaria esperando todo mundo. A bola fez uma curva sensacional, cara. Pegou o Robinho ali na frente e quase foi, né? O Robinho tocou pro Cleiton. Mas na verdade foi mérito do goleiro dos caras também. Foi. O cara teve uma defesaça, né? Mas ali não pode perder. Não, mas... Mas o goleiro saiu bem antes. O goleiro saiu fechando ali. Eu não consegui ver ainda o ângulo de trás ali do gol pra ver como é que foi a defesa do goleiro, mas... O ângulo que a gente tava no estádio ali parece o mérito do goleiro da defesa. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Então o Simão ficou transtornado que o Cleiton não fez o gol, né? Ficou louco. O Simão joga dele. Goleiro? É. Não sabia que ele era goleiro. Os comentários... Defendou o goleiro e os goleiros. Não pode perder aquele goleiro. É, não pode. Não pode? Os comentários que nós távamos ali com o pessoal próximos de nós no estádio ontem no intervalo foi que o 0x0 foi muito vantajoso pra operar naquele momento ali, porque os caras perderam muitos lances também. Tavam pressionando demais, né? Pressionando. É, aconteceu um braço. O Simão chegou a fazer defesas. Sim. Então o 0x0 foi lucro pra nós no intervalo. Mas tava um jogo desesperador de chato, meu. Tava ruim. É que os melhores lances foram deles, né? Depois ou... Com exceção dessas. A defesa foi uma jogadaça, né? Depois. A tática do Ipiranga tava muito clara. Limpou, chuta. E parece que às vezes, mesmo sem limpar, os caras chutavam. A bola no pé de quem sobrasse dele, eles chutavam de outro jeito. Não tinha bola que batia no zagueiro, tinha bola que batia no copo com o banheiro, de todo jeito. Eles estavam tentando. Mas um detalhe, né? Todo time que joga em casa, ele vai ter dificuldade. Ele tem que procurar o ataque. Sim. O Paupera jogou bem lá, ganhou fora duas vezes já, né? E fora de casa. Jogando em casa, o time geralmente você bate um pouquinho. E por sorte, o Paupera tem que conseguir... Por sorte, em competência do índio, o pessoal tem ganho. Aí a gente teve também a questão das substituições, né? Então a gente tem aí alguns jogadores que você pode dizer que são reservas imediatas aí, né? O Jercinho, ele até costuma fazer algumas substituições pontuais. Geralmente são os mesmos que entram, né? Então o caso do Xuxa, que é um... Chegou como... Tá sendo um reserva... É um dos primeiros que entram ali, né? Tirando aquele jogo que teve que ter titular. O Eric também. Os dois estão em suspensos? Aí que tá, né? Justamente ontem a gente tinha os dois dos principais reservas aí suspensos. É que são reservas que podem mudar o jogo. Podem mudar o jogo e mudam. O Juxa tinha um empenho de copa, né? Já levou três amarelos, né? Gosto da amarelinha. Nos últimos dois, três jogos aí que entrou, o Xuxa e o Eric mudou completamente a cara do Operário, né? Outra coisa que não foi falada aqui na demo, o que foi falado? Mesmo no YouTube, né? Falta que faz o Schumacher. Eu não sei o Schumacher. Gente, o Schumacher... Ele achava o problema na... Na coluna, né? Na coluna, né? No motor? Não, foi uma queda dele. Nervo asiático, professor. Asiático. Nervo asiático. O Ângelo Ribeiro tá falando aqui também, e os pênaltis, com a avaliação de vocês, teve verdade, teve os pênaltis também não dados pelo senhor... Quando o LBS ainda não foi. Não, mas eu acho que não entrou em consenso também, né? Eu achei que aquele no Batata foi. Ficamos debater... Amanhã inteira, se foi pênalti, se não foi esses lances. Não dá pra perdoar os dois. E lá não chegava em um consenso, se foi, se não foi. Eu achei que não. Eu achei que foi. No Batata foi. Aquele que os dois precisaram. Ah, Batata. Não, no Batatinha. Agora tem que falar Batata e Batatinha. Fala Batata, né? É. Lucas e Bruno. Lucas e Bruno. No Bruno, eu achei que foi. No LB. LB7, eu já não consigo botar muito longe. Não, não foi. No BB9 e no LB7. Nossa. BB9. Tá chamando o jogador de BB, por favor, né? JP. Vamos, você respeita lá, né, JP? Na Copa, na Largo, eu fui lá ver na TV. Não tem bar. Não foi, entendeu? Não tem bar. E no primeiro tempo, ainda teve, se for ver bem pelas circunstâncias, aí, uma polêmica de um lance de pênalti que nós cometemos para a cobrança deles. Eu não lembro. Só foi. Ah, uma bola que bateu, rebateu. Não foi, não foi. Eu não lembro. O juiz poderia dar qualquer coisa ali. Ele deu falta, por favor, lembra. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Não, mas a do Bruno Batatica, eu acho que é a maior dúvida. Nossa, nem a gente chegou em conceito. Esse ele podia ter dado. Mas foi pênalti. Os dois foram pênalti. Não, não, não. Eu confio no Dudu Guimarães. O Dudu Guimarães estava atrás do gol e falou que foi pênalti. Foi pênalti. O Dudu Guimarães. 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 Do Batata. Esse foi. Então, eles foram os dois prensados. Não, era compreensível, mas eu achei que não foi. Eles eram um X Batata. Eles reclamaram tanto do ar, então eu não achei, assim, tão... Já viram juízes muito piores aqui no jogo. Ah, eu achei chatinho, não. Aquelas inversãozinhas dele. O goleiro saía, só ficando, já dava falta. Eu achei muito chato o juízo. Aquele entende que só a bandeira viu, né? Pela mão do Bussó, será que é legal a bandeira? Não foi, não é complicado. Pra mim, na dúvida, em cima do operário, é pênalti. Contra o operário, não é pênalti. Não é pênalti. Isso, não tá com dúvida. A resposta é essa, então. Foi dois pênaltis pro operário que não foi dado. Infelizmente, o juiz interferiu no resultado do jogo. Era pra ser muito mais fácil com esses dois pênaltis aí que não foi dado. Isso tu é. Comforto. O único assunto. Dá lá, calma. Comforto bem lá. É legal. Corrupto. Não desmerecendo os outros atletas. Claro, a gente fala sempre que tem um elenco aí sensacional do operário, né? Mas o Gil Paraíba e o Anderson Paraíba, que a gente tanto quer ver jogando, né? Infelizmente, os caras estão um pouco fora de ritmo. Eu fiquei com vontade de... Ele pediu o Johnny ontem lá pra... É, era o jogo putinho. Mas eu acho que o Jercinho quis... O Jercinho ficou no... Se o Luka não montava o Schumacher, daí o Schultz não pôde jogar. E na hora que fez dois a um, eu já tinha pulso o Sérgio Paulista naquele e-mail ali lá. O Gil me tomou a casa aí, né? Não foi tranquilo. Vem lembrar. Vem lembrar. Mas uma coisa que eu gostei de ver que a gente não tava vendo foi o Anderson, o Anderson jogou um pouquinho mais, né? O Anderson Paraíba. O Gil foi a primeira substituição nossa, foi o Anderson. E esses dois Paraíbas aí, se eles ganharem ritmo de jogo... O Gil pegou outro lançamento do Simão ali, que... Eles têm muita mão. A defesa tava saindo, o Simão lançou. O Gil deu um toque pro Batata, se não me engano, né? Quase deu, quase deu. Mas ele deu, bebê? Não, Batata. Eu gosto, eu gosto de ver esses dois aí. Até no Paranaense, a gente viu alguns jogos deles, também nos treinos, eles sempre vão muito bem. E o que vocês acharam da estreia do Batata? Viu uma coisa que falou, o Thiago Moro falou... Eu não vi, ó... Às vezes, no fim do jogo, onde é que tá a experiência do operário? Teve uma bola com o 10... O nosso lateral tava na canção de longe, ele passou pro meio, o lateral ficou longe, ele recebeu, passou e foi pro outro cara. No fim do jogo, o operário não segurava a bola. Sim, nós tomamos uma pressão no final do jogo, ele tava desesperador, né? Pô, mas o time é experiência, pô. Mas era, eu acho que o dia que não... Não tava nada dando certo. Você vai perguntar da estreia do Bruno Batata, eu acho que ele incomoda bem a defesa, a defesa diversão. É, ele é diferente do Schumacher, ele se movimenta mais. Ele se movimenta mais. Tá, tá em físico. Meu Deus, ele deu um pico aos 44 minutos ali, a gente reparou aquela hora, pra voltar a marcação ali, que o Schumacher, pelo tamanho dele, ele não aguenta voltar. É compreensível, é pesadão. E a pega não chega plantar lá, né? Putz, meu Deus, hoje tá difícil. Hoje, olha... Ai, meu Deus do céu. Mas voltando, eu gostei da apresentação do Batata. É, boa, boa estreia. Boa, diferente. É característica um pouco diferente do Schumacher, eu achei que eles já eram mais parecidão com o jeitão do Schumacher jogar. O Schumacher é mais ali... Até isso, eu te conto um pouco, porque quem tava armando ali, geralmente jogava sempre a bola no mesmo lugar, só que o Batata não ficava parado lá, como o Schumacher ficava lá. Não, ele volta junto do Batatinha. O Batata não tava plantado como eles esperavam. É, você tem que usar a piadinha. E como a gente conversou aqui na AFA antes, agora que eu acho que vai facilitar mais pro Batatinha. O Batatinha vai começar a aparecer mais. E, de fato, ontem já fez mais um gol ali, já foi decisivo. Voltando no primeiro tempo. O quê? Erraram de passe? Não é errar passe. Sim, o Cleito errou muito passe. O Robinho tava muito bom. O Chicão também... Agora ele voltava o adversário. Agora ele é queimando o botão. Sobre o Chicão, deixa eu ver se a Lílian não tá assistindo nós aqui. Não, não é que esteja. Lílian, se estiver assistindo, não se manifesta. O Chicão deu uma marcadinha ali na hora do gol, cara. Puta merda, o cara bateu a falta. Eu tava vendo o lance hoje ali no site do GloboSport.com. Nunca fala da gente, não é o que a gente falou. Nesse esporte público também é bom. Tá vendo? Mas o cara bate a falta rapidinho, o Chicão dá uma desatenção do cara. A hora que ele vê que o cara passou, foi que ele atrasou alguma coisa mais. Já era. Mas é o que eu falo. O cara foi muito esperto o atacante. Não, eles foram dois, acabou com o rapidinho dele. Mas é por isso que não dá pra dar bobeira. O cara tá vendo 1x0. Por que o time tava adiantado que levou aquela bola? Mas não deu. Não é, foi uma jogada parada. Isso que nós tínhamos. A gente falou que o Teixeira deu 1x0, foi dois minutos depois, não deu pra dar. Não deu pra dar aquela... Ah, eu tava olhando tudo. Desculpa, Leandro. Desculpa. O Jean Silva, que era o que infernizou, ali do lado direito do ataque deles, o lado esquerdo de nossa defesa, passou por aí. Corre pra caramba, né? Não, rapidinho. Muito rápido, cara. Só finalizando aí a questão do Bruno Batata, eu achei que ele não foi decisivo, mas por uma primeira participação do jogador, né? Claro que você sabe que isso daí demanda tempo. O cara se acostumar com os parceiros, o método de jogar do time, né? Saber com quem vai se dar bem e tal. Então eu acho que é um jogador aí que com duas, três partidas aí já vai cair muito bem, né? Com a diferença do nosso outro centroavante reserva que veio e pela gente já foi, que nos desculpa. Foi, será? Eu acho que se não foi, mas vai. Só estão me criticando que eu critiquei o Chicão. O lance do gol foi o jogador espetacular. Mesmo o Chicão aqui, porra. Do Cleiton, né? Que passou pro Batata aqui. Foi uma Batata que jogou na área. Daí ele tirou, Daí o Robinho errou o chute. O Robinho errou o chute. E daí a outra vez não falaram que o Batatinha fez um gol e acabou todo mundo, né? Ele virou. E falando na questão dele, fechar o time ali no final, o Ipiranga fez isso, né? Colocou um zagueiro maior que o Schumacher lá no final. É verdade. Inclusive isso aí que facilitou pro Índio, né? O Índio falou na coletiva depois, ele falou assim, o Ipiranga tava com zagueiros altos ali, né? Que são bons de cabeça. Ele falou, tô por baixo, meu filho. É, ele vira em posiciono, não adiantava mais. O zagueirão aqui, o professor Hélio, que é zagueiro. Não é zagueiro, professor? O que o senhor joga? O que o senhor é centroavante? O que o senhor é centroavante? Ele faz moto bicicleta. O que o senhor joga? É. Eu era a ponta direita. Qual que é a primeira regra do zagueiro? Eu era a ponta direita. Qual que é a primeira regra do zagueiro? Chuta, claro que tá virado. Não, não vai de primeira. Ele foi, graças a Deus. No Índio de primeira, o Índio cortou ele e foi pra dentro do gol. O Índio foi inteligente, coisa que a seleção e foi um monte de desculpa. Ah, que isso. Sertou o zagueiro. Já mudou o assunto? Vamos? Não, não é mudou o assunto, não. O Índio, ele cortou o zagueiro e foi o futebol dele. Vamos. Você vê todos os... Mas isso que o senhor tá falando é verdade ali, sobre o Eric e o Índio. Como eles chegam bem na frente, né? Muito bem. O Índio foi sensacional. A gente vai ver os gols dele. A vitória ontem, mérito dele, né? Você vê o gol do Índio. Ele cortou o zagueiro, foi e bateu o ponto. Não, ele chutou por acaso. Não, ele foi pra dentro. Ele cortou, ele foi pra dentro. Ele pulou pra... Foi sensacional. Não, não foi bom. Ele cortou o zagueiro. Antes da gente ir pro nosso intervalo, vamos acompanhar quem está nos assistindo, por favor, JP. Nossos amigos aí, o Jean Rafael, o Ivan Santana, o Paulo Henrique, o gigante, Daniel Silva, Sérgio Batista Correia, o Maurício Bacelec, Ângelo Ribeiro, José Maria Forvilha, Olá, Thiago, e todos os componentes da mesa. Fábio José Maria Forvilha, aqui de Curitiba, acompanhando. Então, tem uma comunidade operariana lá em Curitiba, vocês tem que se organizar e fazer uma fase. Ali Dornes, o Chicão deu bobeira mesmo na hora do gol, mas não errou passe, viu? Viu, Corneta? Viu? Tomei. A Alessandreira de Curitiba também está acompanhando. Esse eu não conheço. Ronaldo Oliveira, Odonias Kapp, Álvaro Nadal Maravieschi, que assistiu o jogo da Polônia, não é do jogo do operário. Muita gente. Eu passei aqui para dizer que não foi pênalti, é para ele não bater para o gol e não se jogar. Ah, cordeiro! Torcer para a Polônia! Ah, para a Polônia. Já não vai mais, porque a Polônia já foi, né? Olha a Polônia. Ah, louco, Deus olhe. Polônia já está na Polônia essas horas. A gente vai para o intervalo, então, com os nossos apoiadores culturais. Na volta, a gente já vai trazer os gols direto para vocês e passar aí todos os resultados da rodada, próximos jogos. Sorteio. Sorteio. Pera, perdi o macarronado. E muito mais. No intervalo aí, aproveita e compartilha a live aí. Compartilha a live. Isso. Eu levo o queijo ralado lá, hein? Já a gente volta. 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 A CIDADE PRINCESSINA Muita gente acompanhou essa jornada, vivendo as horas e os momentos de alegria. O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande outubro pra torcida todo dia. O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande outubro pra torcida todo dia. O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande outubro pra torcida todo dia. O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande outubro pra torcida todo dia. O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande outubro pra torcida todo dia. Aproveite seus momentos de folga para correr, para se divertir, brincar, curtir a vida. Viva! Sem medos! E se precisar, conte com a gente! Ortoponta. Clínica de Ortopedia e Traumatologia. Voltamos ao segundo bloco do Papo do Boteco, meio assustados. Olha a mágica, olha a mágica. Tava vazio, agora tá cheio. Porra! Não tinha, agora tem. Sensacional. Não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada. Então, já vamos aqui primeiro aos nossos outros apoiadores culturais. Por favor, Thomas Murmel. Serve Tintas. Quem dá o tom é a Serve Tintas, com três lojas em Ponta Grossa. Uma na Nova Rússia, outra em Oficinas e outra em Uvaranas. Também conosco o lojão do Queima. Queima um lojão em Ponta Grossa no calçadão do Coronel Cláudio e também na do Pedro II. Mercado Camarão. Toda sexta o camarão tem 90% das carnes em oferta. Fica lá na Rua Almirante Barroso, no Rio Verde. Se você fizer churrasco, por favor, nos chame. Integral Consultoria, que oferece serviços de contabilidade, auditoria e consultoria empresarial. Supermercado Super Sipa, com duas lojas na cidade, uma no bairro da Sipa e outra no Parque dos Pinheiros. Também conosco a Salvares, Centro Médico Veterinário, que oferece serviços de hotel, pet shop e serviços em geral. Para os seus animaizinhos. E a Oak Beer Store, o melhor chupa artesanal por um alto para a sua festa e seu evento, está na Oak Beer. Fica lá na Marquês do Paraná, 925, na Ronda. Isto mesmo. Então, já vamos direto para os gols desta partida. O que está se abrindo aí? O que está acontecendo aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, já estamos com os gols na tela. Então, esse é o primeiro gol dele. Errou o chute e sobrou bem, virou e o goleirão. Como diz os caras da... Se o goleirão vai para espalmar essa bola, não era gol, mas quis defender. Mas, é, ele espalgou para dentro, foi estranho na bola, né? Quem quebrou a chuta, né? Ou errou a chuta, né? Ou errou a chuta. Ou errou o chute e deu um passo. Na verdade, ele premeditou, é tipo chapulim colorado, os movimentos meramente planejados. É, está aí. Coloque de novo, Thomas, por favor, este gol para... Olha a jogadaça do peito. Imagens dele, o Carlos jogado. Olha a batata. Batata. Batata cruz. Ó, B-1. E batata. Batata sensacional. Viradinha. E a torcida lá atrás, louca. Muito massa. Torcida, de novo, né? Torcida de Série A, né? Tá, são fome. E o segundo gol, esse é o gol do índio, né? Jogado, ele fechou o tropa pelo canto. Olha, olha. Essa é a morte. Opa! Meu amigo. Meu amigo. E daí desviou naquele outro que vira de bunda lá. Desviou, acho que bateu na manga, né? Desviou. Não, mas deu uma desviada. Tirou bem do goleiro. Tirou. O goleiro estava na bola, se fudeu. A gente estava bem atrás do gol ali, sempre tem essa visão. Deu para ver bem o desvio ali, né? Mas foi uma jogadaça do índio ali, né? Quantos minutos foi esse gol? 36, né? 36 do segundo tempo. É um bom momento. 34 que está aqui. Nós falamos 37, 38, é a hora do gol. É a hora do gol. Começou aqui no... Agora eu estou com o André de 10 minutos, surpresa. É. Começou quando nós estamos para aí, mano. Também querendo pegar na bola, né? Porque mudou mesmo. O interessante do Operário é que nós temos vários jogadores decisivos no elenco, né? Então hoje, para você que acompanha a nossa página do Operário.com, você viu que a gente colocou de novo aí a artilharia do Fantasma 2018, que já conta lá desde o primeiro jogo do Campeonato Paranaense, né? Todos os jogos oficiais, aí até esse último agora do Brasileiro. Isso aí tem um troféuzinho, né? Sempre que vou vender, mas não fazemos troféuzinho, né? Afinal, vamos fazer um troféuzinho. Vamos fazer um troféuzinho, trazer o artilheiro no programa. Vamos pro Patrick, tá bom, João. É, mas o Patrick hoje não tá rico, milionário. O Patrick quiser vir buscar. O Patrick tá milionário hoje. É, agora o discurso é Patrick que patrocina nós, né? É, tem áudia. É, patrocinado pela puma e tal. É, joga aquela roda? Um time gaúcho lá. Um time vermelho do Rio de Janeiro. Vermelho do Rio de Janeiro. É internacional. Você vê, por exemplo, aí que o Batata assumiu novamente aí a artilharia do ano com 10 gols marcados, seguido do Schumacher com 9 gols. Então aí você, né? São jogadores que se espera realmente que façam os gols, são jogadores de frente. Mas aí, por exemplo, você vê na sequência, já tem o Eric ali com 6 gols, que é um volante e um volante que não joga como titular, ele tá com 6 gols lá, né? É. Então você vê aí com 5, 4 gols aí, para vários jogadores aí. Nossos zagueiros, tem 3 zagueiros aí com 3 gols, né? O Yuri, o Alisson e o Sousa, né? Todos com 3 gols aí. Então você vê que são vários jogadores decisivos, né? O Peixoto tá com 5 gols, 4 ou 5 gols. Não, mas na Série C não é... E o Chicão? O Chicão, quantos gols tem o Chicão? Lá da Cornetá e eu já perdi a macarronada, tá? Eu vou levar o queijo balado lá. O Chicão e o Gertens ficaram bravos. Você vira no pano, o Chicão fica bravo porque chuta pro gol. Eles estavam bravos no ar lá. Vocês viram o da Alemanha, né? Eu sei por que alguém não rola o bichão da Alemanha, né? Eu tava jogando bola, eu não vi esse joguinho. Mec-13 da Alemanha. As vezes, alguém não rola o bichão porque tá... Tem um chute forte. Como que tem? Né? E outro, ele chutou, tem raiva. Se tá bravo com o gol. Aquele gol da Alemanha lá, do Toni Kroos, eu fiz faria também. Quase fez, não é bonito. Mas não podia não. Até o Reginaldo faria. Ele tirou a banha. Nossa. A gente tá aproveitando o gancho das piadinhas. Eu vou aproveitar e vou me despedir hoje desse programa. A semana que vem vai vir outra pessoa do mundo grande. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos falar da tua piadinha aqui agora, do Náutico. Então, vamos aos resultados. A décima primeira rodada já estão na tela. Então, por favor, Thiago Moura. No sábado, 20 horas, Juazeirense 2, ABC 2. Esse é o Jazeirense, Juazeirense. No domingo, jogo que eu assisti, inclusive, pro Esporte Interativo, Globo 3, Remo 1. Isso é devirada. Jogo que começou uma zero pro Remo. O Globo empatou com um gol impedido, depois massacrou o Remo. Eu não achei impedido, não. Gol que subiu. Não, tava assim. Gol que subiu. Outro jogo que eu também assisti, na sequência daquele primeiro, Atlético Acriano 2, Santa Cruz 1. Também de virada. Também de virada. Esse time do Atlético Acriano, hein? Bom time, hein? E jogando agora, nesse momento, o Náutico Capibaribe vai vencendo o Botafogo por 1x0. Jogo lá na Arena de Pernambuco. E jogando também em Pernambuco, Salgueiro e Confiança de Sergipe, pela informação. 0x0 ainda, isso? É o Bastidores. Já tá 0x0. O Bastidores tá vendo nudos agora, não pode. Muito bem. Aí, no grupo B, tivemos Botafogo 3, Lugardense 1, Tupi 0, Bragantino 3, Cuiabá 3, Volta Redonda 0, Perarion 2x1 em cima do Ipiranga e Joinville 3x1 em cima do Tom Bense. Que resultado. Destaques para o grupo B ali. Cara, como que aconteceu isso aí? Volta Redonda tá perdendo pra todo mundo. Volta Redonda 5 derrotas consecutivas. É que o Joinville, uma hora eu acho que linda reagir, meu nome. Tom Bense foi o melhor time que eu vi aqui até agora, no Germano Krieger. Viu o Lugardense. Pra ele tirar o leão. É, o Lugardense e Tom Bense. Mas, pô, como é que me perdem 3 pro Jack, meu Deus do céu, cara? Eu não consegui ver nada. Tava com muita gente suspenso. Tava pro time reserva. Sei lá, cara. De Botafogo ainda não perde pra ninguém. Só pra nós. Oi? De Botafogo ainda não perde pra ninguém. É aquilo que a gente fala. Cada jogo é um jogo, né? Não tem, né? Não existe. Eu já ganhei. Você vê aí, por exemplo, que justa as maiores dificuldades, citando o Operário, hein? O Ipiranga tava próximo da linha do rebaixamento ali. O jogo, tivemos um jogo difícil contra eles, né? E contra o Botafogo, que tá lá na cabeça. A gente esperava o time 3x1, sossegado, bonito. É que o Botafogo veio aqui pra querer jogar e ganhar o jogo. Aí, tomou um pau mesmo, né? O time que vem aqui tem que vir igual a Tom Bense, igual o Ipiranga ontem, tá? Entregue, né? Vem pra jogar aqui. Eu pego que todos os times venham igual o Botafogo. Vem aqui, vão tomar um pau. Quando você vê a classificação do grupo lá, né? O Náudio, que tava só perdido e perdido, já tava quase classificando. O Náudio já tá quase classificando. É, muito. Agora o Náudio já deve ser colocado nesse momento. E tava caindo essa desgraça. Sim, evoluiu bastante. Coloca, João. A classificação, o Santa Cruz já tá caindo. A classificação é isso. Chegou a flagra, tomou cerveja. Então, na classificação aí no grupo A, a gente tem o Atlético Acriano com 23 pontos. Confiança com 17, tá jogando agora, né? O Globo com 15 pontos. O ABC com 15. Santa Cruz com 14. O Náutico com 13 pontos. Tá jogando agora. 16 já. Assumindo a terceira colocação aí do Globo, né? Em sétimo, o Botafogo da Paraíba com 13 pontos. Também jogando agora. Salgueiro também jogando agora. 13 pontos. E as duas últimas colocações, eles já jogaram o Juazeirense com 12 pontos. E Remo, você vai cair e Remo. O Remo tá 5 pontos atrás, né? 8 pontinhos em 11 jogos. Que tristeza, hein? Se você ver a diferença do quarto ali, que hoje seria o Náutico com 16 pro Juazeirense, é 4 pontos. Só que é o nono, que tá no primeiro no rebaixamento. Então, ela tá muito equilibrada. Então, uma vitória ali já bota o cara perto da zona do rebaixamento. Mas ninguém tá fora. E no grupo B, a gente tem o Botafogo liderando com 24 pontos. Estamos fungando no Cangota. Não tropeça essa desgraça. Com 23 pontos em segundo. Em terceiro, Cuiabá com 19 pontos. Bragatina em quarto com 18. Tupi em quinto com 14 pontos. Tombense em sexto com 14 também. Aí, Luverdense e Ipiranga com 13 pontos cada. E no rebaixamento, Joinville com 10. E Volta Redonda com 9. Se acabasse hoje, para a alegria de Hélio Carlos Delgado, operário e náutico Capivaribe, com a decisão do Germano Krieger. Iria para lá, Tiago Moura? Com certeza. Tem até pouso naquela cidade maravilhosa, chamada Recife e Olinda. Cabe 39 pessoas? A gente arruma um esqueminha lá. Tem uns torcedores do Santa Cruz lá que vão providenciar o pouso pra nós. Opa! Aí é mulher. Por conta do Santa Cruz tem torcedor do Náutico? Aí sim, aí estamos em casa, né? Acho que pelo primeiro... Cara, o Tiago Moura é um cara bem... Bem relacionado. Bem relacionado. Mas vamos destacar aqui no nosso grupo. Operário, para a quinta colocação, a gente está a 8 pontos na frente do Náutico. 9. Nossa, mas adversário, inclusive. Podemos abrir 12 aí do Tupi. Esse jogo de domingo que vem é importantíssimo, como foi esse de ontem. E o Tupi estava vindo em uma sequência boa, né? Agora tomou um pau aí. Em casa. Em casa. No Braga. Que é um dia bom, gente. Mas é o que você falou. De repente eu fui para cima para querer resolver. Eu não contei o ataque. É, eu não pude ler sobre o jogo, mas... Você tem algum risco de abaixamento? De quem estava com medo aí e tal? Nós? Eu acho que... Eu acho que agora acabou de vez, né? 23 pontos. Eu não lembro dos últimos... Não, não cai. Acho que foi 21 no último campeonato que o time caiu. Então a gente vai ter, por exemplo, aí... Tombense e Luverdense na próxima rodada, né? Que são dois times ali que estão com 14, 13 pontos que podem ultrapassar o Tupi aí, caso o Tupi perca, né? Seria ótimo. Sim, empatado também, esses dois aí, né? Bragantino e Jack, também um empatezinho. Já está na tela lá para a gente acompanhar, então... O Jack levanta no primeiro. JP, consegue ler daí ou é difícil? Ah, meu Deus. Tem três de óculos aqui na mesa? E o Jack também, eu esqueci de ver. No sábado ali é tão bem assim, cara, do Verdesco. Os amigos já falaram. O Bragantino recebe o Joinville. Domingo bom. Cuiabá recebe o Botafogo. Ó, adoro. Jogo duro mesmo. Segundo, quando é o terceiro, né? Domingo, Operário e Tupi, às 15h30, em Jornal do Krieger. E também Ipiranga recebe o Volta Redonda lá. Jogo dos desesperados ali, hein? Jogo dos desesperados. O técnico do Volta Redonda tinha comentado que não ia perder mais pontos, não ia perder para ninguém, que ia ganhar todos os jogos. Meu Deus. É, só que... Jogo do Mináculo de Versailles. O efeito aí é o reverso. Não foi falado do... Grupo A. Do Grupo A, né? Isso. Então, quer ler, Thiago Moro? Posso ler? Então, por favor. Remo e Juazerense. Esse jogo já era agora nessa sexta-feira. É... 21h45 no Mangueirão, hein? Que coisa boa. Voltado, Mané. Já sai da limpa balada, já. No sábado, Náutico Campibarib enfrenta o Atlético Acreano. Um jogo que talvez... Aí é esse, esse. Salgueiro e Globo, no sábado também. E aí, dois jogos ao domingo. Lá no Sergipe, o Confiança enfrenta o Botafogo da Paraíba. E, no domingo, às 19h, ABC e Santa Cruz, lá no Frasqueirão, em Natal. Muito bem. Eu acho que é a primeira vez que a gente, dos prováveis cruzamentos aí, né? Que a gente sempre simula depois de cada rodada, que a gente encontrou o Náutico, né? Encontrou o Globo, né? Encontrou o Globo, né? Estava encontrando o Globo até o começo da rodada, né? Seria o Globo, não. Olha, o remember, é bom, hein? Prefiro, não. Eu quero pegar o Globo. Ah, eu preferia o Globo. Ah, não é pra viajar? Não é pra viajar, por causa do time mesmo, né? Pra pegar mais... Fazer mais cinco? Vocês estão em alguma, quase, lá. Seria, seria interessante. Mas tem toda aquela questão do revanche, dos caras... É um time com menos torcida de todos. Depois que eu vi que aquele esporte interativo fez contra o Remo lá, não quero passar por aquilo de novo. Foi o Guido ontem do Globo. 218 pessoas. Então, no jogo dessezinho, vai ter 418. Cuiabá, 325. Olha, é complicado. Globo e Remo. Tinha cinco torcedores do Remo lá. Mas tem só um aeroporto que tem 5 mil pessoas que recebem o Remo? O Globo não tinha, que aconteceu. Vai espancar os caras, porra. Agora, eu tava vendo que o Remo vai a... Já fez de tudo, trocou de técnico e tal. Agora, a nova onda lá é apelar pra psicopedagogia, não sei o que lá, do esporte. Que só isso vai salvar o Remo, segundo os dirigentes. Só isso. Então, provavelmente, se a gente ganhar do Tupi do próximo jogo, né? Os que podem ultrapassar o Tupi ali, em caso de vitória, seriam Tombense, Luverdense ou Ipiranga, né? Então, que podem chegar aí a 16 ou 17 pontos, mas a gente ganhando vai aí a 26, né? Então, praticamente, a gente abre 10 pontos no quinto colocado ganhando o Tupi, né? Tá dentro praticamente com... Tá muito perto, rapaziada. Muito perto. Muito perto. Por isso, o domingo esteja no Jornal do Krieger. Vai ter jogo bom na Copa, no mesmo horário. Provavelmente, Argentina e França. Mas isso aí, foda-se eles. É Operário e Tupi, domingo, senhoras e senhores. Seleção contra vocês, tem mais alguém. O que esperar desse jogo? Então, já comentando dele aí, Operário e Tupi. Vencemos lá a primeira partida, né? Até foi uma vitória que não era muito esperada, porque nós vimos de uma derrota lá pro Ipiranga. Gol do Robinho, né? Ele chutou da fronteira. Foi uma boa vitória lá. Foi o Robinho ou o Peixoto? Ah, é? Foi aquele gol que até hoje a gente não sabe quem foi. Eu tava perguntando pro Peixoto, tinha feito gol, fez. O Robinho chutou, o Peixoto já deu a benção. E espero que aconteça igual o Volta Redonda, né? A gente consiga fazer 6 pontos contra eles. Fizemos contra o Volta. Só que esperar desse Tupi, né? Não sei. Tem aí, depois levar uma paulada em casa, né? É. Ele vai ter que ir pra cima. Agora lembrando, né? Antes de começar a Série C, né? A gente tava preocupado, né? Quem diria que agora nessa altura do campeonato estaria lá em cima, né? Bem, bem, bem. Perspectiva boa. Esse Tupi aí que é um time bem equilibrado, né? Se veja, ele tem em 11 jogos aí, tá com 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, né? É, 11 gols pró e 12 gols sofridos, né? Então, tanto ofensivamente como defensivamente é bem equilibrado. Faz, mas toma também, né? Perde e ganha. Não é um time que dá pra você prever muita coisa, né? O que vai acontecer aqui. Claro que a nossa previsão, obviamente, sempre é que o operário vença, né? Mas em casa, né? Nossa previsão em casa. Teremos provavelmente a volta de Schumacher no time. E vocês acham que Bruno Batata pegou a vaga de Schumacher ou o Schumacher volta pra esse jogo? Eu não. Não sei. Eu acho que iria de Bruno Batata. Não sei. Eu não sei. Ele, por exemplo, agora a volta de Xuxa segue de volta a ser titular? Não sei o Pinar. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não vou ter. Na bolha de jogada vai entrar o Xuxa. Não, eu acho que o Xuxa, ele não tinha posição, né? Então não dá pra dizer que ele volta. É, acho que não. É aquele jogo antes de titular, aquele jogo contra volta de Dom. Mas por dentro, ele estava fora, né? Então era... A pergunta que eu não quero falar. Quando saiu o Rabinha, quem que armou? Quem que se ferrou? Quem que foi no lugar do Rabinha quando ele saiu? Quem que armou, né? Eu acho que o time titular do Gersinho é sempre muito... Muito definido, né? Sabe as peças ali praticamente. Difícil ver ele mudando alguma coisa. Mas eu, por exemplo, ontem eu já achei surpresa o Bruno Batata tem entrada titular desde o começo já, né? Pelo que a gente acompanha o Gerson. Eu achei... O cara não vai enxergar essa semana e já vai vestir a camisa titular. Eu achei que nós íamos encarar o Quirino e o Batatinhão, né? Sim, sim. Mas aí eu te digo que... Eu acho que é pela questão da posição do cara. Porque o Bruno Batata, ele é um centroavante do ofício, né? É uma característica. O Quirino já não é. O Quirino já não é um centroavante do ofício. Nem o Batata, né? Não, tudo isso aí. Mas a questão é o Gerson, né? Mas é que eu digo assim. O Schumacher é um centroavante do ofício. Para ele não mexer com o esquema tático dele, o próximo centroavante do ofício, que seria o titular, mais ou menos o reserva, mais próximo o Vinícius. Como o Vinícius está fora também, nosso próximo reserva é o Lula Batata. E o gol do LBC até foi de Baratubic, né? Tá de travada, né? Tá de travada, né? É aquela história para não jogar com um atleta improvisado na posição, né? Se o cara pensa, não, a minha formação é com o centroavante do ofício, eu não vou improvisar. Se eu tenho um aqui, vai ele, né? Se você não aguentar o jogo todo, aí a gente troca no intervalo. Vai ser que ele vai implantar alguém, eu não acho. Vai ser outro jogo igual esse de... Vai ser fumaça também. Não tem que dar fácil. Eu já imagino o Tupi tentando ir para o operário. Eles precisam do resultado. Eles não vão poder ir lá. Mas o grande é também precisar. Se o grande é certo, vai levar pouco. E o grande também é precisar. Antes da gente falar do... Nossa próxima... Nessa próxima... Nessa próxima... Fala aí um pouquinho quem está nos acompanhando hoje. O Ronaldo de Oliveira, está aqui da vazia. Fernando Alassaroto Moro, conhece ele? Oi, amor. O Alivão Santana, Lucas Dois Santos, Gabriel Ribeiro, Abel Azevedo Dois Santos, Sandro Fabiano Urco, também está comentando. O Gabriel falou aí, pode contar seis derrotas do Tupi domingo. O operário ganha. O Abel está dizendo aí que o Schumacher volta. Eu também estou achando, viu, Abel? O Sandro Fabiano empurrar o operário domingo para cima do Tupi. E o Paulão, essa é a diferença de trazer jogador da atividade e não o cara encostado. O Bruno Batata entrou e já deu conta do recado. Sim, ele estava pronto, não precisava esperar. Exatamente. Falei que jogou 44 minutos, o Bid dá um pique daquele. Isso não é informação. Com certeza. Mudando um pouquinho aqui então, mas não do operário, né? Campeonato Paranaense Sub-19. Então, o último jogo aí, o operário 1 perdeu para o Atlético Paranaense. O jogo foi lá em Curitiba, no CT Alfredo Gotardi. Está quarta-feira às 3h30 da tarde. Atlético Paranaense 1x0. Na classificação aí, o operário está na quinta posição agora, né? O Paraná em primeiro com 13, em segundo Curitiba com 13. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 11. Em quarto, o Andraus com 10. Quinto, o Operarão com 9. Sexto, o Independiente São José antes com 4. E na Lanterninha, o Grecal com 0 pontos. Classificam 4. Classificam 4. Vamos pegar o Lanterna na próxima rodada, então... Exatamente. Vai ter 3 pontos. Difícil, a gente sabe aí pelos 3 primeiros... Qual que é o horário do jogo da próxima rodada? Estava marcado inicialmente para as 15h. Quarta-feira, 15h. É, meu Deus do céu. É, coincidência de Brasil e... Sérvia. Mas teve alteração no horário, né? A alteração, a... A alteração... Emitiu um bonitinho agora na tarde dessa segunda-feira, passando este jogo, que seria as 15h, para as 10h30min da madrugada, lá no CT do Andraus, em Campo Olavo. Se fosse lá, ia dar O-O. Foi pra cá. Então, o Grecal e o Operário, próximo jogo. E mais um jogo aí no sábado, já, né? Já no sábado, aí em Ponta Grossa. Isso é interessante, ó. 15h30min, você que não gosta de Copa do Mundo, vai lá no Miró de Freitas, vulgo, estágio do América, Operário e Paranaclã. Lá bem comecei minha carreira de jogador. Já é um esquenta aí pro jogo de domingo, né? De Operário e... Pra ele, né? Você é o banco? É. Não, que não sou eu? Não. Muito bem, então vamos ao sorteio agora do nosso acerto, cara. Então, quantos acertadores? 46 acertadores. Meu Deus do céu. Com a carzinha de 2x1 aí ajuda. 2x1 é mamão com açúcar, né? Vamos lá, bora. Então, a gente vai pro nosso sorteio. 1x0, você tem uns 40. Olha lá, fica na tela, 46 nomes. Olha lá, o Thomas vai descer. Tem o João Paulo Rodrigues lá, mas não sou eu. Pra ver os nomes lá do Vaturno. Então, já vai sair o sorteio aí, o resultado. Sorteio. Quem é? 36. Andréia Gursky. Mulher ganhando, é sempre bom, é. Legal, legal, legal. Tem várias mulheres acertadoras aí. Então, parabéns, Andréia Gursky. Você ganhou aí o Growler de Shopping da Lockbeer. Você pode vir retirar aqui na... Domingo? No pré ou pós-jogo contra o Tupi, né? Então, a partir da uma e pouquinha, já vai estar aberta a sede. Antes do jogo, você pode chegar aqui e já pega o seu Growler aí. Ontem, tivemos alguns problemas técnicos aí. Não conseguimos abrir no pós-jogo. Mais domingo que vem, estamos firmes e fortes também no pós-jogo. Se comemorando a vitória contra o Tupi. Tudo estará resolvido. Lembrando aí, acho que essa semana já dá pra dar uma divulgada no ranking, né? Então, pra você que tá acertando vários placares aí... E não é contemplado, né? Não é contemplado, né? Então, você... A gente tá somando lá os resultados, né? E a gente vai colocar aí o ranking. Então, pro maior acertador de placares de todo o campeonato, vai levar aí um barril de chope, né? No final do ano. Oferecimento aí da Ok Beer. 30 litrinhos de convívio é nós, hein? Isso mesmo. Final do ano não, final do campeonato, né? Mas vai ter que tomar aqui, depois do Papo do Tepo. Concordamos. Vai levar o barril, mas a chopeira é nossa. Trabalharam os leitos pequenininhos. Trabalharam só ali. Muito bem, então, Jean Martins, dê seu recado para a torcida, por favor. Isso aí, como eu comentei ali hoje no início, que eu não gostei muito do público, eu achava que o operário merece mais, que o Ponta Grossense apoia mais. Eu sei que falar aqui pra quem é o operário que nos assiste... Nesse campeonato nós vamos ficar assim. Mas essa cidade tinha que apoiar mais o operário. Essa cidade tinha que reconhecer o trabalho que está sendo feito. Espera nós no mata-mata, Jean, não vai socar aquilo ali. É, daí chega no mata-mata, vai aparecer os chatos, mas nós queremos vocês chatos. Apoie. Venha pro Germano, venha pro Camisa do Operário. Pelo amor de Deus, o time precisa de você. Abraço a todos. Parabéns, patrão. Parabéns pro Moro. Opa! Eu ia mandar depois no finalzinho. Tiago Moro também. Tiago Moro tirou a minha graça. Beijo, amor. Te amo. Feliz aniversário. Tiago Moro que tirou a graça do Tiago Martins, por favor. 32 aninhos, né, Carol? Mais ou menos. Também acho que ela tem uma aparência disso aí. Agradecer a vocês aí que nos assistiram até o precisar do momento. Senhoras e senhores, o Jean Martins falou aqui, apareçam lá com a camisa do operário. Ontem estava a hora que ele estava saindo, é tão bonito ele ver aquela curva assim, se olha, é só a camisa do operário? Tá massa, tá massa. Não, tem com a camisa do... É verdade. Não tem troço de outra coisa, assim. É legal. Do báltico, essas coisas. Não, de outro time não tem mais. Não, mas tá legal. Não tem cara nem com camisa assim, normal dele. Não tem isso, nada. Até na rua, né? A gente sai e vê muita gente que também esperava na rua. E é muito legal. Isso, o momento que a gente vive é excepcional. Então, continua assim. Domingo, venho aí na Avanti, primeiro, antes do jogo, fazer aquela concentração, conversar conosco, tomar aquele choppinho. E depois vamos juntos lá no Germano Krieger, ver mais uma vitória do operário. Um jogo importantíssimo contra o Tupi, também um alvinegro. Da mesma idade que nós, quase gêmulo lá das Minas Gerais. Então, esperamos todos vocês aí no próximo domingo. Uma ótima semana a todos. JP. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não esqueçam, curtam e compartilham lá a nossa página, a nossa live. Curtam lá a nossa página no YouTube também. youtube.com.br Vantifantasmas. Se inscreva lá. Obrigado pela paciência de nos acompanhar. E domingo, vamos pro Germano Krieger. Vai ter Copa do Mundo, eu sei. Mas vamos lá, vamos apoiar o operário. O momento é bom. Mais uma vitória, se Deus quiser. E é isso aí. Vamos lá, rumo à classificação. O Jean Rafael tá falando aqui que tinha um filho da truta com a camisa do Flamengo lá. Sempre tem o chá. Mas é, diminuiu bastante. Com certeza. Um ou outro sempre vai ter. Professor Helio. Vou falar, ô Jean. Se você tá assistindo a gente aí, parabéns. Não sei que nem a gente aqui é operário. É louco. Pra gente falar pra quem não tá nos ouvindo é... Mas eu fico na esperança que alguém compartilha nós. E daí alguém vai ver lá. O cara que vai ver o jogo. O nosso público da live, ele é 100% só. O público foi bom ontem. 3 mil não é em qualquer lugar. Não. Não. Coloca todo mundo. Então, parabéns pra você que não tá nos ouvindo aí. Compartilha lá no YouTube. Carta no botão. No YouTube nós precisamos chegar a mil inscritos pra a gente operar ali chats no canal, fazer promoções e tudo mais. Isso aí. Isso aí. Nós estamos com quase 700. Então, ajuda aí. Compartilha lá o canal pra gente chegar nesse mil aí de uma vez. E você que não curtiu a página do operário.com também, acho que faltam umas 70 pessoas pra 10 mil, né? Pra 10 mil menos. Quem for do 10 mil vai ser o 10 mil menos. Vai ser o 10 mil menos. É isso mesmo. Vai ser o quebrado. Vai ganhar um aperto de mão aí, com certeza. Chicão, bate a falta, Chicão. Só lembrando aí que o rapaziada aqui falou das camisetas no estádio, né? A camisa número 3, que esta pessoa que vos fala aqui desenhou, a camisa preta, né? Então, está disponível agora pra encomendas, né? Você... Jornil que quebra. Jornil quebra. Você vai passar fome por sua causa. Olha só, que pena. Eu ajudo ele lá com... Não, ajuda. Não pagarei IPVA. Não pagarei IPVA. Compre um Dal Reis 75 que não paga IPVA. Então você procure nas redes sociais, aí já estão sendo divulgadas as camisas, né? Você pode entrar em contato através do e-mail lá, joelsoniranda.com pra encomendar a sua aí. Coloque o seu número personalizado. Lá uma camisa preta aí. Ficou lindo. Show de bola. Vou ter que adquirir. Isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito boa sorte ao nosso operário aí contra o Tupi, que venha com mais três pontos na bagagem. Uma hora. Deixa eu comentar neste próximo Papo de Boteco, né? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.